Ô cara, água eu não bebo, mas gasosa. Ô Pedrinho Martins, coloca gasosa em mim, só com o bafo não dá, assim é claro que eu não ando. Eu tenho um Fusca pra me conduzir, com ele eu rodo pra lá e pra cá. Por ser um homem de pouco dinheiro, um velho Fusca resolve comprar. Aí eu vi que fiz um bom negócio, que o Fusca é bom ninguém pode negar. Com este Fusca na estrada eu não fico, pois faz a vez do carro do rico, e tô buscando a vida gargalhar. Este Fusquinha é a condução, para os meus passeios, também pra o trabalho. O ano dele é 68, e há muito tempo está quebrando o galho. E muitas vezes pra encurtar distância, com meu velho Fusca vou cortando atalho. O Fusca é um carro de pobre, mas causa inveja pra um carro do nobre, que não nasceu pra estrada de cascados. O velho Fusca é comparado, com um burrinho que vai passo a passo. Quem tem dez burros já é fazendeiro, e quem tem um Fusca não é um ricaço. Onde não passa um carro moderno, com meu Fusquinha eu tento e passo. O Fusca tem muito pouco valor, mas no mundo inteiro é o carro do touro, que em qualquer estrada não tem embaraço. Para o Fusquinha eu dou nota dez, o Fusca bala é tiro certeiro. O Fusca é carro de pobre, mas é usado no mundo inteiro. Depois que eu comprei este Fusca, economizo algum dinheiro. Dentro dele só Deus me governa, pois dou descanso para as minhas pernas e algumas caronas para os companheiros. O Fusca é carro de pobre, mas é usado no mundo inteiro. O Fusca é carro de pobre, mas é usado no mundo inteiro. Olha, dá um carro de pobre, mas é usado no mundo inteiro. É usado no mundo inteiro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto